vai continuar com o ataque positivo no Campeonato Brasileiro? Porque até agora o Atlético tem o melhor ataque do futebol brasileiro, mas muito graças ao contexto que ele está inserido. Será que esse contexto, quando for um pouco mais dificultado em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, o ataque do Atlético vai continuar tão potente? O ataque do Atlético vai continuar produzindo tantas chances para o Pabllo ser um bom atacante, com bons números e tudo mais? Ou até mesmo outro jogador que possa chegar? Esse que é o meu ponto. Se o ataque do Atlético continuar produzindo, excelente. Porque você não vai ter só o substituto do Vitor Roque para marcar. Você vai ter Terence, você vai ter Vitor Bueno, você vai ter, enfim, Coelho de Canóbio e Fernandinho e Eric. O Atlético tem um time que divide muito bem os gols, né?